intriga muita gente, né? A hipnose, mesmo porque ela pode ser utilizada no tratamento de uma série de doenças para resolver algumas questões que as pessoas, de repente, não conseguiram resolver, até mesmo com outros tipos de terapia. Eu estou recebendo aqui, no estúdio hoje, o hipnólogo Guilherme Alves. Seja bem-vindo. Tudo bem, como é que está? Tudo bem. Tudo jóia. Bem-vindo à Revista da Cidade. A gente, inclusive, gravou alguns VTzinhos no centro de São Paulo, que a gente vai mostrando aqui ao longo do nosso bate-papo, porque eu confesso que eu estou extremamente curiosa, porque você consegue fazer com que as pessoas realizem tarefas que elas nunca imaginariam fazer, num estado normal de consciência, né? Na verdade, a gente altera o estado de consciência das pessoas para elas poderem vivenciar aquilo. Seria como se elas estivessem sonhando acordado, mais ou menos, né? Tá. E aí elas conseguem ter sensações diferentes do que elas teriam se elas tivessem normais. Exato. Elas vão experimentar milhares de sensações, vão sentir como se estivessem vivenciando aquilo mesmo. Hum. E totalmente, as pessoas são totalmente hipnotizáveis? Todas as pessoas são? Ou tem pessoas realmente que não conseguem se entregar para essa situação? 100% das pessoas são hipnotizáveis. Mas existem algumas pessoas que são mais suscetíveis a isso. Nessa experiência que a gente fez ali no viaduto, onde a gente gravou agora, na matéria que vocês vão ver, a gente realmente foi atrás das pessoas que eram mais suscetíveis, como era uma coisa mais rápida. Mas 100% das pessoas são. Algumas dão um pouco mais de trabalho. Algumas dão um pouquinho mais de trabalho, mas não tem risco, todo mundo pode participar disso. Agora, a hipnose, ela pode ser utilizada de várias maneiras, né? Como uma forma de terapia, até como eu já falei aqui, para tratar problemas, situações mal resolvidas, fobias que a pessoa pode ter, mas também pode ser utilizada como uma forma de entretenimento. Qual o tipo de hipnose que você costuma praticar? A gente faz esse tipo de hipnose de palco, né? Mas a hipnose pode ser utilizada na forma clínica. A gente pode curar trauma, tirar dores das pessoas. E, bem, ela é uma ferramenta muito benéfica para todo mundo. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com o cérebro das pessoas, e que realmente todo o corpo da pessoa é ligado a isso, se a pessoa tem alguma fobia, alguma coisa, a gente volta lá atrás e começa a ressignificar aquilo, deixando aquilo, fazendo aquilo não ter tanta importância para a pessoa. Então, as pessoas conseguem ter melhoras bem significativas com isso mesmo. Não, e é uma coisa rápida, como você falou. Muitas vezes as pessoas estão mais abertas a isso, né? A gente consegue fazer de uma forma muito rápida mesmo. Como a gente viu aqui no estúdio, até eu fiquei impressionada de ver uma mulher que veio aqui, uma vez com o Rogério Castilho, aliás, beijo para você, ela morria de medo de galinha. Mostrou a galinha para ela aqui no estúdio, ela quase teve um treco, de repente ele fez um trabalho com ela, uma coisa muito rápida, a mulher perdeu medo de galinha, assim, ao vivo. É, recentemente até eu estava com uma amiga que ela, se ela visse uma aranha, ela já desmaiava na hora. E a gente, fazendo uma espécie de regressão, a gente conseguiu ver que quando ela era bem bebezinha, tinha uns dois meses, ficou uma aranha andando em cima dela no berço. Ah! E ela nem lembrava disso. Imagina que ela vai lembrar. Uma coisa que não mudou nada na vida dela, assim, naquele momento, a aranha não chegou a atacar ela nem nada, mas ela, como bebê vendo aquilo, aquilo gerou um trauma que ela estava levando para a vida inteira. Ficou no subconsciente. Exato. E a gente voltou, a gente ressignificou aquilo, fez aquilo deixar de ter tanta importância para ela. Tá. E hoje em dia ela está normal aí. Então a hipnose pode trabalhar também um pouco com a regressão? A regressão é feita através de hipnose, né? Tá. Mas se alguém quiser fazer regressão, é bom que procure também alguém que tenha essa especialidade na área clínica. Certo. Tem vários hipnólogos aí que fazem só essa parte de entretenimento, essa parte de hipnose de palco, que não são pessoas que são certificadas para isso. Tá. Tá bom. E a gente vai mostrar justamente como que é essa hipnose de entretenimento nas ruas de São Paulo. Temos um exemplo já. Vamos mostrar. Pois é, Rejane, estamos hoje aqui na região central de São Paulo e vamos parar umas pessoas aqui na rua para mostrar para vocês como a hipnose é possível. Vamos lá? Aqui do meu lado vai estar o Bruce Dickson do Iron Maiden. Ele vai fazer um show aqui no Brasil. Mais para frente aí. E veio para cá poder já acertar as coisas, poder divulgar tudo. E está aqui na frente. Você está aqui, está com a oportunidade de poder tirar uma foto com ele, de poder pedir autógrafo, cantar com ele. Abrindo o olho no 3, aqui do meu lado vai estar o Bruce Dickson do Iron Maiden. Abrindo o olho no 3, 1, 2, 3. Olha aqui, está aqui. Mentira, cara! Mentira! É só, Zé. Não, não. É ele mesmo. Ele vai fazer um show aqui. Posso te dar um abraço, cara? Não, sou seu fã, velho. Aqui na sua frente, de camisa listrada de vermelha, vai estar a Angelina Jolie. Ela está aqui, veio fazer um filme, está com a locação ali atrás e está aqui super empolgada, vai querer vir para cá, só que o seguinte, você está super empolgado com ela, vai querer dar um beijo, vai querer tirar foto, só que assim que eu encostar na sua cabeça, você volta ao normal. No 3 agora, 1, 2, 3. Olha quem está aqui, conhece? Fazer filme. Não é cover não, vem cá. Não é cover não, não é cover não, é cover não, é cover não, é cover não. Que cover, aqui de verdade, olha. Ih, agora eu dei. Beijinho, beijinho no rosto, beijinho no rosto, beijinho no rosto, beijinho no rosto. Posso? Pode, pode. Posso? Olha, volta ao normal. Está beijando ele? Está tirando, mano? Que fita é essa, velho? Gente, sensacional. E ele era fã do Iron Maiden mesmo? É, ele falou com a gente que era fã do Iron Maiden, que o sonho dele era ver o Bruce Dixon e a gente fez ele realizar esse sonho ali. Fez o Bruce Dixon aparecer ali no pedro do chá. Isso, isso. Gente, muito bom, fantástico. E você consegue fazer com que a pessoa realize qualquer tipo de tarefa? Por mais difícil, por mais de repente que ela não tenha habilidade para aquilo? Não, a pessoa tem que ter registrado na memória dela, pelo menos, o que é a sensação de estar vivendo aquilo. Lógico que a gente não consegue fazer o impossível, né? Tá. Mas se a pessoa já passou por aquilo, se ela tem a sensação, a gente consegue reproduzir aquilo. Tem alguma situação que você consegue dizer para a gente agora que você já conseguiu, uma tarefa que a pessoa conseguiu realizar que você não imaginava que ela seria capaz? Olha, dá para a gente poder, uma pessoa está fazendo uma prova, por exemplo, e a pessoa está super nervosa com a prova, está totalmente ansiosa e acha que não vai se sair bem, a gente consegue fazer ela ter como se fosse uma espécie de uma mini regressão para o momento que ela estava estudando enquanto ela está fazendo ali a prova. E aí ela sai super bem na prova porque a memória dela vai estar super aflorada, como se ela estivesse vendo o livro ali naquele momento. E ela tira aquele medo e aquela ansiedade. É, e a ansiedade dela vai totalmente embora. Travando ela. Isso. Interessante. Tem mais situações para a gente ver das ruas? Tem. Vamos ver? A gente gravou muita coisa. Vamos lá. William, abrindo o olho no 3. Cada vez que alguém bater palma vai ser como se tivesse tomado uma dose de whiskey. Cada vez que você escutar alguém bater palma é como se tivesse tomado uma dose de whiskey no 3, 1, 2, 3. Vem, William. Como é que está? É? Aqui, olha. Pode bater palma aí, gente. Vamos lá. Mano, dá outra dessa aí, cara. Levanta aqui, levanta aqui. Ó. Opa! Ó. Tá bem? Tô bem. Tá até com o olho baixo? O que você bebeu? Cara, eu só não sei, cara. Só sei o que eu quero mais. Abrindo o olho no 3, você vai tá morrendo de fome. Você vai tá morrendo de fome e eu vou dar pra você a maçã mais gostosa que você já viu na sua vida. Abrindo o olho no 3, você vai tá morrendo de fome e eu vou dar pra você a maçã mais gostosa que você já viu na sua vida. Vem o olho no 3. 1, 2, 3. Você tá bem, William? Tô bem. Tô, tá bem. Não tá sem comer nada? Como é que é? Cara, tô com a larica brava. Hã? Tô com a larica brava. Eu trouxe aqui uma maçã. Você gosta de maçã? Gosto. Segura aqui o microfone pra mim, por favor. Só descascar ela aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a melhor maçã que você já viu na vida. Ó, bem cheirosa. A maçã mais cheirosa que você já viu. Né? Pode provar. Deliciosa essa maçã. Boa, né? Já provou melhor que essa? Tá gostosa, hein? Né? Tempero da comida é fome. Você vai começar a sentir um cheiro horrível. Você vai perceber que você tá com um cc gigantesco que ninguém aqui tá aguentando seu cheiro. Já me olhe no 3. 1, 2, 3. Vem pra cá, sim. Vem pra cá, sim. O cheiro dele tá horrível, ó lá. Ó, por favor, ninguém acende nada, não. Quando alguém perguntar seu nome, você não consegue lembrar seu nome de jeito nenhum. Seu nome some completamente. Abrindo o olho no 3, completamente sem nome. 1, 2, 3. Aqui, ó. Você não tá aqui, joga pra trás. Some completamente. Desaparece. A gente não deixou ela agora sem nome. Vamos lá. Seu nome? Seu nome, qual é? Gente, não sei, juro, não sei. Você não sabe seu nome? O nome dos seus amigos, você sabe? Não. Não. Desaparece o nome. Some completamente. Não sabe seu nome. Não sabe. Você vai pegar, vai levantar, como se nada estivesse acontecendo aqui. E vai começar a assistir a gravação da gente. Só que cada vez que eu falar oi, você vai gritar a revista da cidade. E não vai perceber que você fez isso. Vai achar super estranho ter falado isso. Porque ela tá formulando pra você. Abrindo o olho 3, 1, 2, 3. Vem? Então é isso. Obrigado. Tudo. Vai continuar assistindo a gente aqui, né? Tô zoia. Então é isso. Oi. Revista da cidade, é isso? Revista da cidade, é isso. Oi. O que você tá falando tanto na revista da cidade? Não sei. Não? Oi. Revista da cidade. O que você não para de falar? Sei. Oi. Revista da cidade. Oi. Revista da cidade. Esquisito isso, né? Muito. Muito. Oi. Revista da cidade. Eu trouxe um óculos aqui que tá aqui comigo, vou te entregar agora. Esse óculos a gente trouxe lá do Paraguai. É um óculos especial que quando você colocar, você vai ver se você consegue ver todo mundo pelado. 3, 1, 2, 3. Aqui é o Marcos. Vem, dá uma olhadinha nesse óculos aqui que a gente trouxe lá. Vem parecido com o seu até. Olha. Gostou, não? Por que? Vem todo mundo pelado? Você não viu? Ó. Tá cheio de mulher aí. Esquisito isso, né? É caro dele? É caro? É caro um óculos desse? É um pouquinho. Não vende aqui no Brasil, não. A gente tem que trazer de fora. Pra ver mulher é bom, né? Aí que você tá cheio de macho aqui na sua frente. Não, não quero pôr não. Não é? Mas aqui, ó. Mas vamos dar o troco, vamos dar o troco. Segura aqui, ó. Marco, abrindo o olho 3, você vai perceber que você saiu de casa com tanta pressa hoje. E você acabou de abrir o olho, você viu que você tá aqui preso na cadeira. Você não consegue sair preso na cadeira, no meio de São Paulo, completamente sem roupa. Abrindo o olho 3, 1, 2, 3. Ô, Marco. O que é isso? Eu não sei que desgraça é essa que aconteceu comigo. Todo mundo tá aqui, onde que eu tô? A gente tá aqui no meio de São Paulo. Você hoje do viaduto? Não sai da cadeira. Tá preso na cadeira? Uhum. Sem roupa? Se enlouqueci, sai assim. Como que eu cheguei aqui? Gente, ele não ficou só preso na cadeira, ele tava, você achando que ele nu também, ele tava pelado ali. Que loucura. Depois a gente não deixa preso, ele sai correndo por aí e a gente perde o controle um pouquinho. Gente, eu fiquei impressionada com tudo, óbvio. Mas a parte da cebola, era uma cebola aquilo que ele tava comendo, achando que era uma maçã. É, porque na verdade como que se o nosso cérebro, ele vai processar o gosto, mandar pra gente informação do gosto que a gente tá sentindo, a gente só faz essa alteraçãozinha. E ele vai tá comendo o que for, sentindo o gosto que a gente programou ele pra sentir. Gente, impressionante, passada. E olha, é interessante saber também que algumas pessoas têm essa abertura maior e conseguem fazer hipnose de uma forma rápida, porque a programação que você fazia ali nas ruas, era tudo muito rápido, né? Isso, eram pessoas que eram mais suscetíveis a isso. Aí a gente realmente selecionou essas pessoas até pra poder agilizar um pouquinho e fazer tudo com mais pressa. Tá certo. E falando em selecionar pessoas, só pra vocês terem uma ideia, vem pra cá, Guilherme, pode vir. Pra vocês terem uma ideia de que não tem nada combinado, o Caio trouxe os modelos hoje pra participar da pauta, que vocês já viram, inclusive a gente tá com a turma aqui ao nosso lado. Ah, eu deixei as fichinhas com os nomes lá. É a Giovana, Paula, Letícia e o Rodrigo. Que estavam aqui, vieram pra pauta junto com o Caio. E aí, conversando com o Guilherme, ah, querem participar, querem participar. Ok, toparam e estão aqui lindos com as roupas que o Caio customizou, inclusive, pra participar deste momento da hipnose. Guilherme, pode ficar à vontade. A gente vai fazer aqui ao vivo agora no estúdio, pra vocês terem uma ideia de que realmente a coisa funciona e é tudo muito rápido. E eles vão criar algumas situações totalmente inusitadas aqui no estúdio pra gente ver. Vamos acompanhar como é que é o processo. Estou agora no momento de relaxamento mais profundo que vocês já tiveram até hoje. Cada vez mais e mais e mais relaxados. Vou fazer uma contagem de 1 até 3 e vocês vão perceber que vocês têm um medo gigantesco de almofadas. Não tem nada que dá mais medo pra vocês nesse mundo do que a almofada. Vocês morrem de medo de almofada e na frente de vocês aqui vai estar cheio de almofadas no chão. Vocês estão morrendo de medo, vocês estão completamente presas, coladas e grudadas nas cadeiras. Completamente presas, coladas e grudadas e morrendo de medo de almofada. E a rosa principalmente é a que dá mais medo. Abrindo o olho no 3, 1, 2, 3. Vem, Alê. Vem, Alê. Vem. Tadinha, eu tô com dó de colocar a almofada no colo dela. E a azul? A azul dá medo também? E a gente na cara dela. E aí? O que a almofada tá causando em você? A azul está chegando mais perto ainda. Eu não quero. Por que você não quer? O que você tá sentindo? O que vai acontecer se eu colocar a almofada no seu colo? Não, nem chega perto. Tadinha da almofada, mas ela é boazinha. Qual que você tá com mais medo? A rosa ou a azul? A rosa. Gente, ele tá tremendo. Olha o cabelo dele aqui, ó. Ele tá tremendo de medo. Por que você tá com medo da almofada? O que você acha que ela representa pra você? Não sei. Gente! E o pior é que eles não podem levantar. Oh, meu Deus! E aí, como é que faz pra reverter isso? Vamos lá. Um, dois, três, voltando completamente no mundo. Bem relaxado. Totalmente relaxado. Cada vez mais e mais e mais relaxado. Ele pediu a almofada pra mim. Eu achei que ele fosse colocar de apoio na cabeça deles. Era tanto a medo da almofada. Impressionante. Totalmente relaxado. Talvez mais e mais relaxado. Chene, vamos fazer eles brincarem um pouquinho agora, se divertir um pouco. Vamos. Vocês estão agora no maior estado de relaxamento mais uma vez. Quando eu contar até três, continuando nesse estado de relaxamento, vocês vão perceber que vocês estão sentados numa montanha russa. Vocês estão sentados numa montanha russa. E assim que eu vou falando, assim com os meus comandos, vocês vão começando a experimentar essa viagem. Assim que eu contar até três, vocês vão poder já continuar sentados, já com os olhos abertos, mas vocês vão estar visualizando que vocês estão numa montanha russa. Sentados numa montanha russa. No três, um, dois, três. Estão sentados nessa montanha russa. Vamos colocando o cinto agora. Apertando o cinto. Apertando o cinto. Essa montanha russa vai subindo. Subindo, subindo, subindo. É a maior montanha russa que vocês já viram até agora. Uma subida gigantesca. Subindo, 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 cada vez mais em cima. Olhando lá de cima, vocês começam a olhar para o lado, vocês vão vendo a cidade inteira aí de cima. Vão vendo o jeito que a cidade é bonita. Vão ficando mais tranquilos, mais relaxados. Mas o medo de estar em cima de uma montanha russa bem alta vai deixando vocês cada vez mais nervosos. Até porque vocês acabaram de perceber que acabou de soltar um pino do cinto de vocês. Acabou de soltar um pino do cinto de vocês. E essa montanha russa está lá em cima, são quase 90 graus de descida. E essa montanha russa vai descendo. No um, dois, três. Descendo, 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 descendo. Descendo, 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 descendo. Parou. Na reta de novo. Continuando reto, continuando reto. E agora vocês viram que isso é tranquilo. Agora vocês viram que vocês podem aproveitar isso. Vocês estão achando super divertido estar nessa montanha russa. Estão vendo que vocês podem aproveitar. E ela vai numa subidinha agora mais leve, vão descendo. E essa descida vocês vão aproveitar, vocês vão estar super felizes. Descendo agora, mas bem empolgados essa descida. Um, dois, três, descendo, super felizes, super empolgados. Achando isso bem legal. E essa montanha russa vai parando mais uma vez. Parando, parando, parando. E assim que ela para, vocês voltam de novo para aquele estado de relaxamento. Um, dois, três, bem relaxados. Totalmente relaxados. Cada vez mais e mais e mais relaxados. Bem relaxados, bem relaxados. Totalmente relaxados. Tem frutas entrando no estúdio agora aqui, Guilherme. Agora, mais uma vez, eu vou pedir para vocês não se lembrarem de nada que vocês viram nesses VTs agora. Sem se lembrar de nada nesses VTs. A única coisa que vocês conseguem perceber é o tamanho da fome que vocês estão sentindo. Vocês nunca sentiram tanta fome na vida de vocês. E a gente está aqui com umas frutas aqui no estúdio. Umas frutas importadas que vieram da Malásia. É a melhor maçã que vocês já viram até hoje. Essas maçãs diferentes, umas maçãs bem cheirosas, umas maçãs especiais. E vocês vão acordar e a Rejane vai dar essa maçã para cada um de vocês. Abrindo o olho no três, morrendo de fome, querendo essa maçã da Rejane. Um, dois, três. Uma maçã para você. Está aqui. Gente, não juntei porque eu estou com dó. Uma maçã. E uma maçã para você também. Vocês estão com fome, gente? Vocês podem comer, super tranquilo. Eu sei que não pode falar de boca cheia, mas eu vou perguntar. Está boa essa maçã? Está. Gostosa? Está. Está bem docinha? Está. Você gosta de comer assim, com casca e tudo? É. Às vezes eu tiro com a faca, mas... E a sua maçã está boa? Não, não é isso. Muito boa. Bom, obrigado. Está bem molinha, bem carnudinha. Vamos ver essa maçã aqui como é que está. A sua maçã parece estar mais gostosa. Está boa mesmo? Está mais madura. Gente, estão os três comendo maçã aqui com uma vontade impressionante. E aí, como é que é isso? Como é que acontece uma programação assim? Bom, agora você precisa fazer eles voltarem ao normal, né? Isso. Coloca aqui. Deixa aqui. Mesmo porque não dá para comer a cebola inteira, eles vão ter que ficar laterais assim. Um, dois, três, bem relaxados. Totalmente relaxados. Mais uma vez, bem relaxados. Totalmente relaxados. Um, três, um, dois, três. Bem relaxados. Cada vez mais e mais e mais relaxados. Enquanto vocês vão escutando minha voz, esse estado de relaxamento de vocês vai aumentando cada vez mais. Cada vez mais. E é bem isso que funciona. Porque igual eu te falei, como o nosso cérebro vai interpretar o gosto, que a gente for dando para eles e o gosto que a gente quer que eles sintam, eles vão estar sentindo. Eu te juro, eu só acredito porque eu estou vendo aqui ao vivo. E não só nessa parte de paladar, até na parte visual também a gente consegue mudar isso. Até com relação à dor, por exemplo, você pode, por exemplo, causar dor em alguém e a pessoa não sentir absolutamente nada. Exato. Para mostrar isso para você, abrindo o olho. Letícia, só você. Só você me escutando. No três, eu quero a sua mão completamente anestesiada. A sua mão completamente anestesiada, você não vai sentir nada na mão. Sua mão completamente anestesiada. Abrindo o olho, três, um, dois, três. Aqui, ó. A gente vai anestesiando a sua mão completamente. Você não consegue mais sentir nada, sentir dor nenhuma. E desse jeito aqui, Regina, eu até ia pedir para você. Pode dar um beliscão, qualquer coisa aqui, ó. Ah, não, tadinha. Porque ela não vai sentir nada. Está sentindo alguma coisa? Diz, beliscão de unha, sabe? Aqueles assim doídos. Aí, ó. Ela não sente nada mesmo. Está tudo bem? Não está sentindo nada? Não está sentindo nem que tem mão? Não. Gente. E não só nessa parte também, como na parte, até na parte visual. Todo mundo agora, abrindo o olho, voltando ao normal. Dá para fazer mais uma demonstração? Menos a Letícia. Um, dois, três. Letícia, abrindo o olho no três, você vai perceber que todos os seus amigos aqui do seu lado estão completamente sem roupa. Estão completamente sem roupa. Você vai estar chocada, porque eles estão aqui no meio de um programa, no meio da manhã, completamente sem roupa. Abrindo o olho no três. Um, dois, três. Por que você está rindo? É muito engraçado. Todo mundo pelado aqui. E por que você não para de olhar para ele? Eles estão sem roupa mesmo? Sem nada, nada? Mas como é que eles podem vir pelados aqui para o estúdio? A gente está ao vivo no programa? Não sei. Essa capacidade de ver as pessoas sem roupa também, a gente pode passar para os outros até por um óculos especial que a gente tem aqui. Ah, é? Um óculos aqui que veio de fora. Um, dois, três. Bem relaxado, totalmente relaxado. Abrindo o olho no três, assim que eu te entregar um óculos. Não olha então, não olha. Assim que você colocar esse óculos, você vai ver todo mundo aqui do estúdio sem roupa. Esse óculos é um óculos de raio-x. Assim que você coloca ele, você vê todo mundo sem roupa. Abrindo o olho no três. Um, dois, três. Bem? Coloca esse óculos para você, que legal. Por que está todo mundo correndo aqui da frente, hein, Guilherme? Me diz uma coisa. Quem é que está mais bonito sem roupa ali? Põe só para o ovo. Aproveita. É estranho. Olha, o Osvaldo está até dançando para você lá. Põe o óculos, põe. Olha lá o Osvaldo, olha lá dançando ali. É isso aí. Ai, gente. Mas me diz uma coisa. Isso você faz também em espetáculos, né? Além de fazer essa demonstração impressionante para a gente aqui no estúdio. Isso. Você transformou isso num show, não é, Guilherme? É, na verdade, a gente tem um show que é de hipnose erótica, eu com o Edson do Avi. Em Brasília até tem o contato, para quem quiser alguma coisa, pode pegar no meu Facebook, é www.facebook.com.br E a gente faz também uma parte de consultoria para o show Hipnomédic, que é um show do Ed Rocha, que ele já viajou aí o Brasil inteiro, é um show que mistura ilusionismo e hipnose, que está no www.casadeartistas.com.br. Gente, muito bom, né? Muito bacana. Gostei mesmo de saber como é que funciona isso, né? E é o que eu falei para vocês aí, eu só acredito porque realmente eu estou vendo. E eu sei que essa turma chegou junto com o Caio, eu encontrei com eles inclusive no estacionamento ali, foi nada combinado, tudo aconteceu aqui ao vivo para a gente ver. Guilherme, parabéns, viu? Obrigado. Você é muito talentoso, muito obrigada a vocês que participaram aqui com a gente também, viu, galera? Bom, vocês têm que voltar ao normal agora, né? Acho que todo mundo ainda meio com o estado alterado aqui. Pode trabalhar com eles à vontade que eu vou dar um recadinho lá. Então tá bom. Vou deixar o contato. Obrigada mais uma vez, Guilherme, até a próxima. Vou deixar o contato para vocês aí do Guilherme Alves, que é hipnólogo. Facebook.com.br G-U-I-J-U-G. É Gui-Jug, tá? Você vai escrever. G-U-I-J-U-G. Enquanto ele faz a turma voltar ao normal, eu vou dar um recadinho lá. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, Guilherme. Gente, impressionante. E é o mesmo...